Jovem é esfaqueado e morto em festa no interior de São Paulo e outras três foram feridas com um golpe de canivete. Guilherme Caique, de 20 anos, foi esfaqueado e morto em uma festa em Apiaí, interior de São Paulo. Além dele, outras três vítimas foram golpeadas com canivete e encaminhadas ao hospital da cidade. O criminoso fugiu e não foi localizado até o momento. O caso foi registrado com homicídio e tentativa de homicídio na delegacia de Apiaí. O crime aconteceu em uma chacra no bairro Campininha, na noite do último domingo. De acordo com a investigação, o agressor teria 23 anos e as vítimas entre 18, 20 e 23. A Secretaria Estadual de Saúde Pública informou em nota que a jovem golpeada relatou aos policiais que todos estavam em uma festa quando tiveram um desentendimento com o agressor. O suspeito esfaqueou e matou Guilherme Caique. E na sequência, os três que tentaram separar a briga. Segundo o delegado, após ter aplicado as sacadas na vítima, o criminoso teria sido agredido por outras pessoas que estavam na festa. Tem uma comunção muito grande na cidade porque o rapaz que morreu era muito querido. Diz justiça que será feita e ele vai responder pela conduta. Ele vai sofrer o que a lei prevê como pena, enfatizou o delegado.